Bom galera, vamos começar aqui o curso de improvisação. Pra começar a improvisar, um bom jeito é estudar os arpejos dos acordes. Os arpejos, eles são as notas do acorde, tocadas separadas. O que é muito comum pra improvisar, é muito importante, tá? Então a gente vai aprender o arpejo de 5 dos principais acordes e alguns exercícios pra eles. Isso já vai dar uma ferramenta bem legal de improviso, tá? Os acordes vão ser o maior com sétima maior, o menor com sétima, o maior com sétima menor, que é o dominante, o diminuto e o meio diminuto. Vão ter alguns formatos pra cada arpejo. É um exercício legal, bom de fazer, gostoso de fazer. Então a próxima aula eu começo já ensinando, tá bom? Valeu!